Indelével encanto, e de jardias, de Vasconcelos, o brilho do vosso olhar, exuberante ternura, encantamento da alma, incomparavelmente bela, a hermenêutica dos sonhos, indelével encanto, linda como uma flor, pétalas de ouro, o perfume do vosso afeto, contemplativa, é a face do vosso rosto, inexorável olhar, esplendor de mulher, Apolíneo, mundo idiosincrático, sapiencidade transcendental, fenomenologia heteronômica, inexorível, é a doçura dos seus lábios, magnitude de menina, substancialidade, incomparável, Você é o meu fundamento, eu sou a vossa essência, a sua pessoa, o substrato da minha existência, Seu sorriso, a ternura dos meus lábios, magnífica, eu sou o vosso trono, sendo você o meu paraíso, Você é o ar da minha saturação, o oxigênio do meu sangue, eu sou a vossa filogênese, Você, o meu encantamento, eu sou a luz dos vossos olhos, você, a essência da minha cognição, Com o meu feitiçismo analítico, estou dentro de ti, você, dentro da minha pessoa, Deste modo, sou o brilho da vossa esperança, Sou o sabor do vosso fascínio, você, a loucura do meu olhar, sou a vossa resplandecência, Você, o meu fundamento, a vossa terapicidade, a sua substancialidade, Você, a fertilidade do meu mundo apofântico, Apodítica, sensibilidade, o relevo da vossa memória, Recordação continuada, Você, a facticidade do não falibilismo, O passado, o passado, não ouvidado, Seu sorriso metafísico, coração encantado, O suspiro, incandescente, Respiração, resguardada, Você, a minha destinação, Quanto a mim, sou o vosso presente, Você, a sentimentalidade do meu ser, O hidrogênio, Definindo a cor da minha pele, Você, A infinidade dos meus sentimentos, A essência da minha alma, A lógica construtiva, Da minha razão cognitiva, Esplendor de princesa, Partículas de átomos, Em ouro, O escatós da minha felicidade, O brilho do meu caminho, A predestinação da vossa fioza, Pura contemplação, Sou a ternura, Dos vossos sonhos, O idílico amor, Sou o perfume, Da vossa flor, Você, O encantamento, Inefável, Das nossas emoções, Indeléveis, E de jardias, De Vasconcelos, Amém, Em ouro, E o nao знаю, Entrevável, mística, Obrigado.